Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Odisseia Mundana Eu sou o Igor, estou sozinho hoje, porque hoje eu tenho um vídeo diferente aqui para o canal Hoje, depois de 3 anos de casado, a Maia me liberou para fazer uma viagem sozinho Uma viagem curtinha de 2 dias, então vocês estão vendo aqui um monte de coisa no chão São os meus equipamentos, eu estou preparando a minha mochila para fazer uma trip de caiaque Com o meu amigo Raul, que é o meu amigo, meu novo amigo que eu conheci no trabalho Ele é libanês e é um cara que curte viajar no mesmo estilo que eu, gosto de aventura Então a gente planejou uma viagem de caiaque da cidade de Varca, que é uma cidade subindo o rio Visua E nós vamos descer pelo rio Visua até voltar aqui para Varsóvia A Samba também está aqui dormindo, minha companheira, mas ela não vai porque ela ainda não sabe nadar Então, vou mostrar um pouquinho dos meus equipamentos aqui e amanhã de manhã a gente está partindo para a viagem Então chega aí Estou levando aqui a minha mochila de 50 litros, mochila usada que meu amigo Caio, quando veio aqui me visitar em setembro Deixou aqui para mim de presente, valeu Caião A capa de chuva dela, porque ela não tem capa de chuva embutida Você não vai atrapalhar meu vídeo não, né ô Samba? Vai, sai daí Isso aqui não vai, é um negócio de jogar a bolinha da Samba Daí, dá licença, vai Caião A gente, eu vou estar levando essa mochila aqui, uma mochila térmica também Que a gente comprou para viajar para Croácia Então, já estou dando spoiler aqui Se tudo der certo, mês que vem a gente vai para Croácia e deve rolar alguns vídeos lá também Estou levando algumas comidas, uns snacks e banana também E o Raul vai preparar as refeições que vão aqui também Eu tenho aqueles gel que congela para manter ela geladinha Vamos fazer um teste também, ver quanto tempo fica geladinha as coisas O meu saco de dormir novo que eu acabei de comprar aqui pelo Facebook Market Paguei usado R$ 80,00, um novo está R$ 300,00 na loja dessa marca aqui, Mountain Warehouse Aqui na Polônia eu estou comprando bastante coisa dessa marca Que é bem boa e tem uns preços muito bons E Salim pagou R$ 80,00, custou R$ 300,00, né? Então vale a pena Estou levando aqui dois isolantes térmicos, são colchões infláveis Esse aqui eu acabei de comprar na China, também paguei baratinho, acho que saiu R$ 70,00 Vamos testar, ele é muito compacto, ó E é muito melhor do que aquele isolante que a galera usa, tipo tapetinho de yoga Esse aqui ocupa pouco espaço e eu acho que isola mais Esse aqui eu já tenho desde o Brasil, já viajou muito comigo Comprei usado também do meu amigo Bruno Um abraço para o Bruno aí, que está gordo e não está viajando E eu continuo fazendo trips aqui, aventuras Um abraço para a galera média aí, a galera da Manitou Adventure Que viajava comigo no Brasil O que mais? Chinelinha, porque a gente vai ficar no Rio Então provavelmente eu vou ficar sem tênis um bom tempo Como é uma viagem tranquila, a gente não vai carregar a mochila nas costas muito tempo Vai ficar no caiaque, então estou me dando o luxo de levar umas coisinhas a mais Tem uma caixinha de som também, para a gente curtir lá Kit higiene, uma lona para fazer um telhado Que provavelmente vai chover Eu gosto sempre de ter um telhado a mais, apesar da barraca já aguentar A barraca não está aqui, está lá no carro E quem vai carregar é o Raul E é a mesma barraca que eu e a Maia usamos para viajar aí Nesses últimos vídeos que vocês viram no canal O meu poncho, que é uma capa de chuva Que eu já falei, vai chover na quinta-feira Um cobertor de emergência, que eu sempre gosto de ter E é um cobertor plástico, que não é o ideal Você não dormir com isso aqui, você vai suar, vai se molhar Tipo, é situação extrema mesmo, você não tem com o que se cobrir Você usa esse cobertorzinho plástico, que pelo menos segura o seu calor Mas ele não respira, não deixa o suor evaporar Samba, de novo? Deixa o pessoal ver aqui, daí senta Minha faca de guerra, minha mãe me deu, muito boa Duas lanternas de cabeça, vou emprestar uma para o Raul também Saco estanque, comprei na China também, baratinho Acho que funciona, já testei em chuva leve Vamos ver jogar na água hoje se funciona também Saco estanque, para quem não sabe Ele mantém as coisas aqui impermeáveis Então ele enche um pouco de ar Ele tem um fechamento especial aqui Ele vira uma bolsona de ar, você pode jogar na água E as coisas que estão lá dentro não afundam e não molham Eu estou levando principalmente para levar meus equipamentos eletrônicos Como eu já falei, deve chover e para poupar eles Repelente, está chovendo muito na Polônia Está fazendo uma mosquita rada do caramba Isso porque no ano passado eu falei num vídeo que não tinha mosquita na Polônia Alguns mounts para a minha Osmo Action Que vocês estão sendo filmados Eu estou sendo filmado por ela, vocês estão vendo a imagem dela Então esse aqui é bom para colocar em qualquer posição Eu mordo ali no caiaque e consigo me filmar Esse aqui é para colocar na boca, não vou colocar agora que está sujo Mas dá uma visão em primeira pessoa bem legal Esse aqui para o celular, que eu vou fazer alguns stories com o Instagram também Minha nova câmera Sony Vou tirar umas fotos bonitas e às vezes fazer umas tomadas com a qualidade de imagem melhor O meu Power Self Para me encarregar a minha Osmo Action Um Power Bankzinho Acho que não vou precisar, são só dois dias E o meu drone, se tudo der certo Ou o tempo estiver bom Vamos ter umas imagens aéreas Tchau Agora eu vou contar o segredo, porque a gente decidiu fazer essa trip É que nem o cara quando vai pescar sabe, finge que vai pescar, mas na verdade ele vai tomar cachaça com os amigos Então olha ali, o Raul está comprando uma cervejinha A gente está levando uma mochilinha térmica justamente para poder levar a cervejinha gelada na viagem Galera, esse aqui é o Raul, para vocês aí do YouTube que ainda não conhecem Quem segue a gente lá no Instagram já conhece, que já viu eu pedalando com ele algumas vezes E nós estamos aqui na beira do rio Viçoa, vamos começar a nossa trip de caiaque Estamos esperando o cara que vai dar carona para a gente A empresa que a gente contratou para entregar o caiaque e buscar Eles ofereceram a carona Então a gente está indo para a cidade de VARCA com eles, de carona E a gente vai retornar para cá, onde a gente vai devolver o caiaque Então eu lhe disse, você é meu amigo, Raul E nós vamos para a VARCA E é isso, diga olá ao Brasil É bom conhecer todos Em um dos meus países favoritos do mundo É Brasil, e nós não podemos esperar para começar a nossa trip Com meu amigo adentro, finalmente eu encontrei meu amigo na Polônia E estou muito emocionado Vamos lá Brasil, Líbano, saindo para a viagem Chegamos galera, o Camil está indo embora Acabou de deixar a gente aqui Na beira do rio Na cidade de VARCA E vou mostrar para vocês o caiaque Olha que legal, ele deixou um caiaque bem novo aqui com a gente Que acabou de comprar E tem bastante espaço E olha que legal, o caiaque você Tem essas presilhas, tipo de bicicleta Você pode mover o banco para onde você quiser E ajustar os espaços Eu estou indo atrás Tenho que deixar um espaço para a minha mochila Que está bem grande Acho que eu vou amarrar essa aqui ali atrás Raul está preparando a parte dele Ele vai na frente E é isso aí Vamos nos preparar Cair no rio São 67 quilômetros Até Varsóvia Descer no rio Partimos Não precisamos nem do impulso inicial A praia estava bem rasinha Já era É os guri Vamos lá, Raul Rup 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 Nasdrovia Esse é o real motivo De que a gente veio fazer essa aventura A gente falou que era Para acampar Mas é mentira A gente veio Tomar cerveja E olha que beleza A gente nem precisa remar A corrente Está levando a gente Em direção a Varsóvia Música Legenda Adriana Zanotto 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 Hora da janta e o Raul ficou responsável por preparar a refeição aqui do nosso jantar Ele fez um macarrão com atum e um molho de tomate bem gostoso Ele fez uma fritadinha no alho, na cebolinha, ficou bem gostoso, a gente decidiu por fazer refeição fria Pra não ter que trazer gás, fogareiro, essas coisas pra ficar bem simples Então é isso aí, já estamos aqui, já estamos aqui, barraquinha montada, roupinha seca, jantando E eu achei umas madeiras aqui, daqui a pouco vai rolar uma fogueirinha E aí, já estamos aqui, caro, aqui vamos lá E aí, já estamos aqui... E aí... 10 da noite, nos recolhemos aqui para a barraca já Foi um dia bem cansativo, a gente remou umas 6, 7 horas Mas atingimos mais ou menos metade do caminho aí, uns 30 e poucos quilômetros Então vamos dormir, que amanhã a gente vai acordar cedo e remar mais metade do caminho Boa noite Boa noite Bom dia galera, acordamos com chuva, choveu a noite, o cara da meteorologia estava certo Mas olha aí, São Pedro abençoando o rolê dos meninos de novo Acabou de parar de chover, pelo menos a gente não ouve mais barulho aqui E vocês estão vendo de primeira mão aqui imagem de dentro da minha barraca Eu falei para vocês que essa barraca era muito boa, bem escura Está bem claro lá fora e aqui dá para dormir até altas horas E o Raul, dessa vez, Raul, Masterchef Trouxe aqui uma comidinha O que é isso, Raul? É um búlgur com hummus Sawatka é salada em polonês e búlgur é um tipo de caixa, certo? Então é o grão que eles mais comem e tem alguns tipos diferentes Então o búlgur é um tipo deles E é bem misturadinho, tem um molho de tomate, eu acho Tem azeitona Vai ser um café da manhã bem reforçado Porque como eu falei, tem mais metade do caminho para remar Então bora comer, armar o acampamento e partiu Iniciando o segundo dia de remada às oito e vinte da manhã No modo chuva Olha aí, todo equipadão Raul na tração Sei Sei Ei, Brasil! Olá, Brasil! Chuva do caralho, sei Sei, gente Chuva do caralho Chuva do caralho F***ing rain Mas até que tá de boa A chuva tá bem fininha A água do rio tá bem quente Então as mãos não tão tão geladas E vambora Hoje tem mais 35 quilômetros 11h15 Segunda parada do segundo dia Paramos pro almoço Raul vai preparar uns sanduíches pra gente E olha o que eu achei aqui Um sinal de trânsito Tava no chão Coloquei aqui pros barcos Não baterem aqui na praia E a gente já consegue ver aqui A ponte Do bairro Villanuf Que já é considerado Varsóvia Inclusive essa ponte Eu e o Raul já viemos aqui uma vez de bike Quem acompanha pelo Instagram Já deve ter visto já Vamos comer E talvez mais um ou dois tiros aí De umas duas horas A gente tá em Varsóvia Ó Só tô e essa O que é isso? É pomidor E páprica Ó Tomate E pimentão Páprica Parece gostoso Vamos provar É bom mesmo Finalmente conseguimos avistar Varsóvia Não sei se vai dar pra vocês verem Mas Ao final aqui dessa reta Já conseguimos ver os prédios Do centro de Varsóvia Inclusive O Palácio da Cultura Vou dar um zoom aí no vídeo Não sei se vai ficar boa qualidade Mas Já dá pra ver lá Então estamos próximos Acho que mais Uma horinha e pouco Devemos chegar Estamos chegando galerinha E pra celebrar Aqui ó Cervejinha Varca Que foi a cidade De onde a gente partiu Essa cerveja aqui É feita lá Na cidade de Varca 65 km atrás Exatamente 65 km Durou a nossa trip E segundo O GPS Depois dessa ponte Aqui já Já é o local Onde a gente vai Deixar os caiacos Que foi onde a gente Iniciou no dia de ontem Obrigado Chegamos galera Isso aí o Camil Diga oi no Brasil Diga oi no Brasil Quem? Adam Estamos aqui ó Olá 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 A ponte Varsóvia Chegamos Diga Alguém 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 Chegando em casa E encerrando mais uma trip Aqui pela Polônia Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe aquele like aí Para fortalecer o canal E se você ainda não é inscrito Sinta-se convidado A se inscrever A acompanhar As nossas próximas viagens Beleza? Então Vou ficando por aqui Que nois E se inscrever